O que é a Bíblia? E o motivo de Deus ter criado o dia foi também para a gente se comunicar. Foi para Ele se comunicar conosco. Olha o que Ele diz em Gênesis 1,14. Diz também Deus, haja luseiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles sinais para estações, para dias e anos. E desde então, Deus tem se comunicado com o homem, utilizando o tempo. Deus usa o tempo para se comunicar com o ser humano. Quando a gente olha, por exemplo, os diversos episódios bíblicos, em que houve comunicação entre Deus e o homem, a gente percebe que Deus utilizou o nosso tempo, o tempo da terra, para dizer alguma coisa para o homem, para alertá-lo sobre alguma coisa que ocorreria. Por exemplo, o dilúvio, Abraão, o copeiro e o padeiro do faraó, mesmo o povo de Israel, Nabucodonosor, tantos outros. Nós vemos esses tempos preditos nas profecias da Bíblia. Eu costumo dizer que Deus sempre avisa, e quando Ele avisa, sempre se cumpre. Nós temos na nossa Bíblia uma verdadeira linha de tempo, que começa lá na criação e vai terminar um dia, quando a eternidade estiver presente neste planeta. Será o fim do tempo. O tempo deixará de existir como nós conhecemos, porque teremos a eternidade diante de nós. É claro que o tempo continuará, mas será o tempo eterno. Não importará mais tantas horas, relógio, etc., que nós usamos hoje em dia, não é verdade? Existe um livro chamado Profetas e Reis. Existe um texto que diz assim, E o livro de Daniel ainda termina dizendo que os sábios entenderão. Portanto, é importante vermos o que existe dentro das profecias de Daniel. O livro de Daniel, por exemplo, é dividido basicamente em duas partes. A primeira parte nós chamamos de parte histórica. Nós temos aí, do capítulo 1 ao capítulo 6, basicamente a história de Daniel. Sua vinda para a Babilônia, os problemas que ele enfrentou. Mas também existe uma profecia dentro desta parte do livro de Daniel. E a cobertura é bastante grande. Começa com Daniel em torno de 18 anos, indo até quando ele tinha cerca de 72 anos. Daniel 2 é muito importante para as profecias da Bíblia. Porque, através de Daniel 2, Deus revela o futuro. Nós lemos, por exemplo, em Daniel capítulo 2, 45, na versão da Bíblia, na linguagem de hoje, o grande Deus está revelando ao Senhor o que vai acontecer no futuro, disse Daniel ao rei Nabucodonosor. Deus revelou, através dessa profecia, a Daniel, a Nabucodonosor, o que ocorreria no futuro. Ele viu uma grande estátua, e cada parte dessa estátua representava os reinos que ainda viriam. Hoje, a maior parte disso está no passado. Mas cada trecho dessa profecia se cumpriu. Você pode ver, por exemplo, que a cabeça significava Babilônia, os braços e peitos significavam Medopérsia, um novo reino mundial. Depois a Grécia, o ventre de cobre. Roma, as pernas de ferro. E, finalmente, os países se dividindo, como temos hoje em dia. Essa profecia também tinha uma parte final, que se refere a um reino eterno, o reino de Cristo, simbolizado por uma pedra que batia nos pés da estátua. Mas quando a gente coloca esta profecia, nesta linha do tempo, a linha do tempo que vai desde a criação, lá no início, e vai até a volta de Jesus, aqui no final, a gente vai perceber como Deus foi comunicando o que aconteceria ao longo do tempo. Cada um dos impérios, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, e, finalmente, os países divididos. É impressionante como Deus, ao dar essa profecia, a Nabucodonosor e a Daniel, no ano 602 a.C., já previu o futuro e o que ocorreria. Nós podemos dizer que essa é uma profecia plenamente cumprida, com exceção da parte final, porque a parte final é o reino eterno de Cristo. Eu costumo dizer que profecia é história escrita antecipadamente. Quando eu olho para Daniel 2, eu posso dizer com segurança que estamos vivendo pouco tempo antes da volta de Jesus, aguardando apenas a parte final. E como tudo se cumpriu a risca até agora, temos confiança que a parte final também vai se cumprir, ou seja, a segunda vinda de Cristo. Daniel tem essa linha de tempo, e é importante a gente perceber esses impérios que existiram, Babilônia, Medo-Pérsia, depois nós temos a Grécia, temos Roma, e finalmente os países se dividem. Porque em outras visões de Daniel, ele teve novas revelações, mas seguindo a mesma linha de tempo, que é a linha de tempo do nosso planeta Terra, a partir do tempo de Daniel, ou seja, a partir do reino de Babilônia, chegando até os nossos dias, aqui quando os países se dividiram, e hoje nós temos aqui diversos países, não apenas poucos, como quem sabe quando se dividiu. A próxima profecia que aparece no livro de Daniel, após Daniel 2, aparece no capítulo 7. Eu não vou passar assim todos os detalhes da profecia, mas ela também pode ser colocada em uma linha de tempo. Por exemplo, aqui nós temos a linha de tempo de Daniel 2, e na parte de cima, nós temos a linha de tempo de Daniel capítulo 7. O que Daniel viu foram alguns animais. Esses animais simbolizavam os reinos que viriam, mas a sequência seria a mesma, apenas teriam alguns detalhes a mais. Veja, por exemplo, o leão que Daniel viu simbolizava a Babilônia, o urso que Daniel viu simbolizava a Mendo-Pérsia, esse leopardo alado simbolizando a Grécia, mas havia uns detalhes a mais, por exemplo, esse leopardo tinha quatro cabeças, simbolizando que a Grécia em algum momento iria dividir em quatro. Depois aparece um animal terrível, espantoso, simbolizando Roma, e mais ainda, entre esse animal terrível, espantoso, aparece dez chifres, e entre esses dez chifres, um chifre menor, simbolizando um período em que um poder religioso político dominaria por 1260 anos. São dias proféticos. E, olhe, nós podemos perceber na Bíblia, através das profecias bíblicas, que isso se cumpriu à risca entre o ano 538 e 1798. No ano 538, depois de Cristo, a Igreja Cristã Medieval, ou a Igreja Católica Apostólica Romana naquele período, teve na pessoa do seu líder máximo, o Papa, uma junção de um poder político também. E agora, esse poder passa a dominar durante 1260 anos. teria que cair ou sair do poder no ano de 1798. E é impressionante que isso se cumpriu à risca. Em 1798, as tropas de Napoleão prenderam o Papa e praticamente dava a impressão que findaria o poder temporal do papado. Claro que existe uma outra profecia bíblica, se encontra em Apocalipse capítulo 13, onde menciona que essa ferida causada ali por Napoleão, ela seria restaurada, o que de fato aconteceu. Mas esse é um assunto para uma outra palestra. Vejam como essa profecia também se cumpre à risca, mostrando o que estamos vivendo após 1798, ou seja, pouco tempo antes da volta de Jesus. Eu não estou entrando em todos os detalhes, mas vejam esse detalhe que nós mencionamos agora. No ano 538, o Bispo de Roma foi nomeado líder de todas as igrejas pelo Imperador Justiniano. Então, de acordo com a profecia, ele deveria permanecer 1260 anos e deveria sair em 1798. E é impressionante como a profecia se cumpriu à risca. Em 1798, o Papa então é preso pelo general Bertier, general francês e no ano seguinte ele acaba morrendo na prisão. É impressionante como as profecias da Bíblia se cumprem. Por quê? Porque Deus sabe o futuro e revela ao ser humano através das profecias. E no caso, estamos vendo as profecias que temos nos livros de Daniel. Quando olhamos, então, Daniel capítulo 7, também podemos perceber que estamos vivendo pouco tempo antes da volta de Jesus. E essa é a ênfase que eu tenho dado nessas profecias, nas profecias de Daniel e Apocalipse também. Elas nos mostram que estamos vivendo próximo à segunda vinda de Cristo. Uma outra profecia, a próxima profecia de Daniel, capítulo 8 e capítulo 9. Eu vou comparar as três profecias para que vocês tenham uma ideia rapidamente. Por exemplo, em Daniel 2, nós temos a estátua. Em Daniel 7, nós temos os animais. E agora em Daniel 8, nós temos também alguns animais que pertenciam ao santuário. Mas todos esses símbolos simbolizavam a mesma linha de tempo. Embora, quando chega em Daniel 8 e 9, o reino da Babilônia já tinha deixado de existir. Então, não aparece nenhum animal para simbolizar Babilônia. Já começa aqui com um carneiro simbolizando a Medopérsia, um bode simbolizando a Grécia, e finalmente um chifre que cresce simbolizando Roma Pagã e o período papal que já mencionamos, que também liderou o mundo com sua força, com seu poder político-religioso durante a Idade Média. Isso tudo era história. Mas em Daniel, capítulo 8 e 9, aparece um período de tempo. Por exemplo, em capítulo 8, 12, verso 4, diz assim, Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Aparece um período de tempo, um período de 2.300 dias. Em profecia, um dia simboliza um ano. Então nós temos aqui, na verdade, 2.300 anos, 2.300 tardes e manhãs. Quando você estuda um pouco dessa profecia, vai descobrir que o anjo que revelou a Daniel esta profecia, ele deu um ponto de partida, que foi o decreto da reconstrução de Jerusalém. Isso ocorreu no ano 457 a.C. Então quando você olha esse período de tempo dentro da profecia, você consegue identificar cada detalhe na profecia. Eu acho impressionante que dentro dessa profecia de Daniel, capítulo 8 e capítulo 9, você tem inclusive detalhes sobre a reconstrução de Jerusalém, o batismo de Jesus, a morte de Jesus e finalmente o apedrejamento de Estevam, completando a primeira parte dessa profecia, desse longo período. Eu não estou entrando em detalhes, mas isso está em Daniel, capítulo 9. Ali a gente pode ver e é parte justamente dos 2.300 anos. 490 anos. A primeira parte dessa profecia era um período de tempo, um período de graça para os judeus. ele começou em 457 e foi até o ano 34. Quando a gente coloca todo o período de tempo, a gente percebe que o tempo, essa linha de tempo profética de Daniel 8 e 9 termina em 1844. Começou aí um novo período. Interessante que Daniel 7 menciona o que viria depois de 1798. Seria a volta de Cristo, o julgamento e volta de Jesus. Daniel 8 e 9 também menciona a mesma coisa. Você consegue perceber que o que vem depois de 1844 seria julgamento e volta de Jesus. Ou seja, estamos vivendo no período do julgamento, aguardando a volta de Jesus. Quando você olha esse longo período profético, você percebe que após 1844 nós teremos já a volta de Jesus aqui. Interessante alguns detalhes para você saber. Eu li, por exemplo, um texto do livro Grande Conflito que eu recomendo onde a escritora diz assim quando se encerrar o juízo de investigação, ou seja, esse período aqui, Cristo virá e seu galardão estará com ele para dar a cada um segundo for a sua obra. Sabe, Deus está no momento efetuando o julgamento através de Jesus. Quem sabe começou lá com Adão, com Eva, com Caim, com Abel, e vem vindo. E vai chegar o momento em que esse julgamento pode chegar até mim, até você, e quando encerrar esse juízo de investigação, Cristo voltará de acordo com o que podemos deduzir das profecias. Olha que interessante quando a gente coloca essas três profecias numa linha de tempo. Por exemplo, Daniel 2, se cumpriu a risca. Cada detalhe daquela estátua que simbolizava os reinos vem se cumprindo e estamos vivendo aqui. Em algum momento depois de 476, quando os reinos se dividiram, caiu o Império Romano e a volta de Jesus, aguardando com esperança e ansiedade a segunda vinda de Cristo. Quando olhamos Daniel capítulo 2 e vemos também esses animais que simbolizavam os mesmos reinos, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Vemos também ali um chifre pequeno que simbolizava um período de julgamento do ano 538, ou melhor, de poder romano de 538 a 1798. Tudo se cumprindo exatamente a risca. E vemos também Daniel capítulo 8 e 9, também com os animais do santuário simbolizando também os países e finalmente esse longo período de 457 a 1844, o que a gente pode deduzir é que estamos vivendo agora, nesse período, o período do julgamento, até o momento que nós chamamos de fechamento da porta da graça, que é quando o julgamento termina. Cada caso estará decidido. O livro do Apocalipse diz que nesse momento Jesus vai dizer olha, quem é sujo continue sujo e quem é limpo continue limpo. Agora acabou. Encerrou a oportunidade. Felizmente, nós estamos vivendo no tempo da oportunidade ainda. Pouco tempo antes da volta de Jesus. E esse é o momento da decisão. Esse é o motivo de eu estar apresentando essas profecias que vêm sendo cumpridas passo a passo. E como se cumpriu essas primeiras partes, certamente a parte final, a vinda de Jesus, também irá se cumprir. Bom, claro que quando a gente olha essas profecias todas, Daniel 2, 7, 8, 9, a gente pode deduzir que estamos vivendo muito perto, pouco tempo, antes da volta de Jesus. Deixa eu falar um pouquinho a respeito de Isaías. Ou melhor, deixa eu falar um pouco a respeito de João e Apocalipse. Olhe o que diz o livro Atos dos Apóstolos. Na revelação a ele, João, foram desdobradas cena após cena de empolgante interesse na experiência do povo de Deus. E a história da igreja foi desvendada até o fim dos séculos. Ou seja, no livro do Apocalipse, na revelação dada a João, nós podemos conhecer a história da igreja de Deus até o final. Por exemplo, a primeira profecia de Apocalipse, que aparece em Apocalipse 2 e 3, aparece em sete igrejas. São as sete igrejas do Apocalipse. Mas essas cidades realmente existiram e elas ficavam onde hoje é a Turquia. Essas igrejas tinham nomes diferentes. Dentro dessa profecia aparece Jesus andando entre as igrejas, demonstrando que Jesus esteve presente entre cada uma dessas igrejas em cada um desses períodos que existiam. Nós temos aí sete igrejas. Essas sete igrejas significam sete períodos da igreja cristã. Sete períodos da igreja de Cristo. Sete períodos do cristianismo. E também temos alguns símbolos. Símbolos dessas igrejas. Seria o estado, a condição de cada uma dessas igrejas em determinado período da história. Algumas igrejas foram mais fortes, algumas igrejas foram mártires, algumas igrejas foram perseguidas, algumas igrejas apostataram, algumas igrejas, ou algum período, houve esses períodos ao longo do tempo. Cada uma das igrejas tinha um nome. Por exemplo, Éfeso. E tem um significado. Significa desejável. Foi o início da igreja cristã, o início do cristianismo. Depois, Esmirna, Mirra, significa perfume. Depois, Pérgamo, exaltação, Teatira, cheiro suave, Sardes, Cândute, Alegria, Filadélfia, Amor fraternal, e Laodiceia, Julgamento do povo. Seria a última igreja do Apocalipse. Quando a gente coloca essas igrejas numa linha do tempo, nós vamos ver o seguinte, a primeira igreja foi a igreja de Éfeso. Foi assim, no início do cristianismo, ali do ano 31 ao ano 100. Depois temos a segunda igreja, Esmirna. Foi aproximadamente do ano 100 até o ano 313. Nesse período, o evangelho começou a ser pregado para todos os lugares, com grande força. Muitas pessoas se tornaram cristãos. Depois temos Pérgamo, do ano 313 a 538. Nesses períodos, houveram grande perseguição contra os cristãos. Na verdade, perseguição que ia e que vinha. Teatira, do ano 538 ao 560. Mais um período da história. Depois temos Sardes, do ano 560 ao ano 1798. Estamos aí na quinta igreja. E depois temos a sexta igreja, Filadélfia, de 1798 a 1844. Eu não estou entrando em detalhes de cada igreja, porque eu quero enfatizar a questão tempo. E temos aqui a igreja de Laodiceia, que vai de 1844 até o fim. Ou seja, nós vivemos no período dessa igreja. não vai existir outro período de acordo com o Apocalipse. Nós estamos vivendo no período da igreja de Laodiceia, que é o período em que Jesus prometeu voltar a essa terra, de acordo com o livro de Apocalipse, de acordo com a revelação dada a João, o apóstolo. E é interessante a gente notar que essa é uma profecia cumprida. Estamos vivendo aqui. Esse é o nosso hoje. Muito pouco tempo antes da volta de Jesus. Algumas pessoas estão esperando quem sabe ter uma oitava igreja, mas não tem no Apocalipse. A Bíblia menciona apenas sete e nós estamos vivendo na última, na última igreja, no último período da história, de acordo com essa profecia. Então, de acordo com a profecia das sete igrejas, em Apocalipse 2 e 3, a conclusão é a mesma, que estamos vivendo muito pouco tempo antes da volta de Jesus Cristo. mas o livro do Apocalipse apresenta uma outra profecia. A profecia dos sete selos, os sete selos do Apocalipse, que aparecem de Apocalipse 6 até o capítulo 8. Também são períodos. O primeiro período, marcado pelo primeiro selo, é o primeiro século, ou seja, até o final do ano 100, o início ali do cristianismo, quando Jesus funda a sua igreja, a igreja cristã. Depois nós temos o segundo selo, é um outro cavalo, vocês veem que os símbolos são cavalos, esse segundo século, ele vai até o ano 313, até o edito de Milão, 313. Esse cavalo vermelho com um soldado ali em cima, dá a ideia da perseguição que houve pelo Império Romano contra os cristãos. Muitos cristãos morreram. Foi uma perseguição bastante grande. Depois nós temos o terceiro selo, nós temos ali um cavalo amarelo, que vai do 313 ao 538, e que vai do Edito de Milão até o estabelecimento do papado. Nesse período, houve muitos problemas na igreja. Alguns erros, o paganismo entrou dentro do cristianismo, e por isso o cavalo amarelo, cor de morte, cor de doença, a igreja começa a ficar doente. E finalmente nós temos aqui, ou melhor, o cavalo preto, depois temos o cavalo amarelo. A igreja acaba se tornando realmente doente. Do ano 538 ao ano, até o tempo da reforma. E foi aí em 1500, no século XVI. Vejam vocês, temos os quatro primeiros selos, vamos passar para o quinto selo. O quinto selo foi durante o período da reforma. No século XVI, muitos mártires morreram. ocorreram um período de muita perseguição àqueles que queriam ser fiéis à Bíblia, porque havia uma parte do cristianismo que era contra a Bíblia, ou pelo menos ficava do lado da tradição, e uma parte do cristianismo que era a favor da Bíblia, a palavra de Deus. E houve um choque. O cristianismo acabou se dividindo, uma cisão que ficou conhecida com o período da reforma. Depois nós temos o sexto selo. Vai do ano 1755 até a vinda de Cristo. É interessante, porque se ele vai até a vinda de Cristo, nós estamos incluídos nesse período. Veja o que diz, por exemplo, o sexto selo. Esse eu vou passar um pouquinho mais devagar. Diz assim, E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abalada por um forte vento. Isso está em Apocalipse, capítulo 6, 12 e 13. Você percebe que quando abre o sexto selo, existem alguns sinais. Um terremoto grande, o sol se escurece, a lua se torna vermelhada, as estrelas do céu caem, e a gente pode perguntar será que isso já se cumpriu? Sim. Essas são profecias que já se cumpriram. Por exemplo, esse terremoto, ele se cumpriu no dia 1º de novembro em 1755, quando houve o grande terremoto de terra de Lisboa. Aí abre o sexto selo, inicia as profecias descritas no sexto selo. Depois o sol tornando-se negro ou escuro. Nós temos essa profecia cumprida no dia 19 de maio de 1780, quando houve um dia escuro, especialmente na América do Norte, e que até hoje os cientistas não conseguem explicar exatamente por que o dia escureceu por volta do meio-dia. E só foi amanhecer novamente no outro dia. As pessoas pensavam até que era o fim do mundo, mas na verdade era o cumprimento de um do selo, ou parte do sexto selo. Nessa noite também a lua se tornou como sangue, no dia 19 de maio de 1780, avermelhada como sangue. As pessoas estavam realmente preocupadas, achando que era o final do tempo. E as estrelas? As estrelas do céu caindo sobre a terra também se cumpriu. Isso se cumpriu no dia 3 de novembro de 1833, quando houve uma grande chuva de estrelas nos Estados Unidos, em que as pessoas ficaram impressionadas. nunca havia tido uma queda de estrelas como aquela. O céu ficou crivado de estrelas cadentes por muitos e muitos minutos. Isso impressionou as pessoas grandemente. Quando você lê essa primeira parte, a profecia do sexto selo continua e diz assim, só que essa parte não foi cumprida ainda. Veja só, diz, o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas, nas rochas, nas montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondem-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir? Apocalipse, capítulo 6, 14, 17. Esta parte não se cumpriu ainda dentro do sexto selo. Ele aparece a comoção que vai estar o planeta quando Jesus voltar. E mais ainda, ele mostra também as pessoas que não estiverem preparadas, que é chamado aqui de grandes, ricos, tribunos, poderosos, pessoas não preparadas, eles vão tentar um suicídio, vão tentar entrar numa caverna, vão pedir as montanhas que caem sobre eles, eles não querem nem ver o rosto de quem? O rosto do cordeiro. Quem é o cordeiro? O próprio Jesus. É a segunda vinda de Jesus. Chegou o grande dia da ira. E quem é que pode subsistir? E o sétimo selo é a volta de Cristo. O sétimo selo é descrito no capítulo 8 de Apocalipse, diz assim, e havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Acreditamos que esse silêncio no céu é porque os anjos que estão com Deus lá no céu, eles vêm para a terra junto com ele. Porque a Bíblia diz que Jesus virá com seus anjos, com o grande som de trombeta. Os mortos vão ressuscitar, os salvos vão ressuscitar, e aqueles que estão vivos serão transformados, e essas pessoas estarão vivendo agora com o Senhor, serão levadas para o céu pelos anjos. a volta de Cristo está presente no sétimo selo. Quando a gente coloca todos estes selos aqui na nossa linha de tempo, vendo aqui o primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto, quinto e sexto selo, eu posso dizer para você que estamos vivendo aqui, ou seja, na metade do sexto selo, aguardando o sétimo. O sétimo é a volta de Jesus. Por isso que quando a gente olha essa profecia nos sete selos, também pode dizer que estamos vivendo pouco tempo antes da volta de Jesus. É impressionante quando a gente coloca cada profecia numa linha do tempo, a gente consegue visualizar o tempo em que estamos vivendo, ou seja, muito próximo à volta de Jesus, aguardando essa esperança, e podemos dizer que essa também é uma profecia cumprida. Uma profecia cumprida apenas, com exceção da parte final, que é a parte da volta de Jesus. E se essa primeira parte se cumpriu, por que não se cumpriria a parte final? Nem é uma questão de fé, mas é uma questão de lógica. Não é verdade? Bom, eu gostaria de ler para você alguns textos. Esse texto se encontra em um livro chamado Testemunhos para a Igreja. E a escritora diz assim, pela investigação meticulosa das profecias, entendemos onde estamos na história do mundo. E sabemos com certeza que a segunda vinda de Cristo está próxima. Se você acompanhou cada uma dessas profecias e se você procurar estudá-las, vai perceber exatamente o que essa escritora colocou nesse livro. A gente pode saber com certeza que a vinda de Cristo está próxima. Às vezes as pessoas pensam que Cristo pode voltar a qualquer momento. Ele pode voltar a qualquer momento, o seu dia ser a qualquer momento, se você vier a falecer e sua decisão for tomada. Mas existem alguns detalhes que devem se cumprir dentro do plano profético. No entanto, Deus tem um dia para a sua vinda. Olha o que diz aqui o livro de Atos, capítulo 17, 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica os homens que todos em toda parte se arrependam por quanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos ressuscitando-o dentre os mortos. Esse varão é Jesus. Vejam vocês, Deus estabeleceu um dia. Obviamente, o dia e a hora ninguém sabe. Eu acredito que chegará o momento que mesmo dia e a hora Deus irá revelar. Mas esse dia e a hora não está na Bíblia. No entanto, através das profecias podemos perceber a proximidade desse dia e sabermos com certeza que estamos vivendo próximo da volta de Jesus. Afinal de contas, profecia é a história escrita antecipadamente. Deus sempre avisa e ele avisa através dos seus profetas, os profetas bíblicos. Na verdade, a Bíblia afirma em Amoz capítulo 3 verso 7 Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos os profetas. Eu poderia até parafrasear essa passagem bíblica dizendo Certamente o Senhor Deus não fará nada sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos os profetas. Ele sempre avisa. E Daniel capítulo 12 termina falando da volta de Jesus. Daniel capítulo 12 é o último capítulo do livro de Daniel diz assim Nesse tempo no fim da linha do tempo se levantará Miguel o grande príncipe Jesus Jesus é Miguel o defensor dos filhos do teu povo e haverá tempo de angústia um período difícil ali nos últimos dias qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo mas naquele tempo será salvo o teu povo todo aquele que for achado inscrito no livro Portanto é importante ter o nome inscrito no livro da vida do Cordeiro que aparece também no livro do Apocalipse muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna outros para vergonha e horror eterno os que forem sábios pois resplandecerão como o fulgor do firmamento e os que a muitos conduzirem a justiça como as estrelas sempre e eternamente nós devemos nos preparar para este momento o momento do reino eterno de Cristo o momento do encontro com Jesus mais um texto do livro Testemunhos para a Igreja no volume 6 diz assim juízos divinos os juízos divinos estão prestes a cair sobre o mundo e precisamos nos preparar para este grande dia nosso tempo é precioso não temos senão pouquíssimos dias de graça para nos prepararmos para a vida futura e mortal nós temos pouco tempo pouco tempo para a preparação e quando você estuda as profecias você consegue ver aonde você se encontra diz o livro Serviço Cristão os que se colocam sob a direção de Deus para ser por ele guiados compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que ele ordenou e o livro de Daniel no capítulo 12 verso 10 diz que os sábios podem entender e vem o conselho de Lucas o conselho de Jesus Lucas 21 34 a 36 e eu gostaria que você ficasse com esse conselho Jesus diz assim vigiai pois em todo o tempo orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que é onde acontecer e de estar em pé diante do filho do homem que Deus abençoe você que você possa fazer a sua escolha de manter-se de pé firme e para nós que estamos vivendo no fim dessa linha do tempo nos últimos dias quando ainda existe chance para fazermos parte daquele povo que estará no céu que possamos aproveitar a oportunidade estudar a palavra de Deus mantermos comunhão com ele aceitarmos o seu perdão e vivermos uma vida digna juntamente com outras pessoas que também estão procurando ter essa grande esperança a esperança da breve volta de Jesus